Fala pessoal, oficinado com mais um vídeo pra vocês, agora que o dock tá finalmente finalizado, né, eu posso soltar o meu League Start, né, que eu vou rodar aqui na Affliction. O objetivo desse League Start é fazer a mecânica da Liga e a Ultimato sem sofrimento nenhum, né, são duas mecânicas onde você tem que tomar muito cuidado pra você não morrer dentro delas, senão você perde absolutamente tudo ali e sai com as mãos abanando. E o League Start que eu escolhi, então, foi um Bone Shatter de Jug, né, existe a versão de Slayer por aí, eu joguei com a versão de Slayer num evento que teve, né, em novembro, mas eu preferi a versão de Jug, eu acho que vai ser um pouco mais interessante, eu não curti muito o playstyle do Slayer, que é mais focado em Leech. E agora com a mudança do Lab, a gente tem que fazer Lab, talvez, pra pegar algumas coisas, jogar com o Valpact dentro do Lab é um sofrimento sem fim, tá? Não que aquela versão vai ser ruim, eu acho que o playstyle não casa muito ali com o que eu gosto de fazer, tá? Aqui dentro do dock, nesse exato momento da gravação, a versão do P.O.B. está em beta, mas não se preocupe, hoje vai estar rolando o último treino, né, não vai mudar, digamos, como que eu vou fazer o leveling, etc, etc, mas se eu corrigir alguma coisa, né, a versão vai vir pra cá. Tá, então, é que sexta-feira, antes da liga começar, você pega o P.O.B. aqui, tá bom? O vídeo vai estar aqui embaixo, etc, etc, e se você ainda não viu o vídeo sobre o dock, vai estar aqui em cima também. Eu recomendo, se você não quiser jogar de Money Share, tá vendo esse vídeo porque tá meio em dúvida, aqui eu explico todas as outras builds que podem ser interessantes, inclusive, pra fazer o ultimato, ok? Então, vamos começar aqui no meu P.O.B. P.O.B. que é sempre separado, né, todas as trees vão estar aqui pra você, tá bom? Então, você não precisa se preocupar com toda a progressão de leveling que eu vou colocar aqui. E também as notas, né, onde vai estar todas as informações necessárias pra você fazer o leveling tranquilamente, tá? A primeira coisa que vale ressaltar é que já tem aqui em cima um código de um P.O.E., né, Rejects, que a gente chama, né, que você pode gerar, inclusive, se você quiser fazer a sua build no P.O.E. e aqui eu configurei pra, é, os links da minha build, né? Então, a gente vai trabalhar tanto pra versão de Spectral Troll quanto pra versão pós, ali, swap do level 12 de Sunder, né? A gente começa com dois verdes e um vermelho e, eventualmente, fica com dois vermelhos e um verde. E aí, aqui, caso não tenha, né, os outros, a gente pega um intermediário aqui. Eu pelto pra dar highlight em bota de Move Speed também, então, se você encontrar alguma coisa ali, você pode pegar no NPC. Eu recomendo toda vez que você vier pra cidade, quando você estiver entregando uma quest, fala com o brother aqui que vende arma e cola esse Rejects aqui. E aí você consegue dar uma observada, ver se tem algum link que vai encaixar na sua build, né? Aqui, por exemplo, não tem nenhum que eu usaria pra minha skill principal, mas tem, por exemplo, pelo menos uns linkados aqui que poderiam ser úteis, né, durante o leveling. Então, sempre dá uma olhada no NPC, porque ele pode ter itens interessantes, porque você vai ter que fazer muito disso de olhar pro NPC, porque durante todo o leveling você vai ter que estar constantemente craftando armas, tá? Porque um leveling de melee é pura e exclusivamente dependente da sua arma. Se você arma uma porcaria, você não vai dar dano e o leveling vai ser um inferno. Não é que nem builds de spell, por exemplo, ou minion, que à medida que o level vai passando, a tua skill fica mais forte, né? Não, arma, build de melee, de ataque e tudo mais, você precisa estar constantemente trocando as suas armas. E isso vai ser importantíssimo também quando você começar a entrar em mapas, então preste muita atenção nisso daqui. A dica é sempre guarda todos os rustic sash que você achar, né, que é o beltzinho da... E da physical damage. Você até... Nessa geralmente tem alguns pra vender, mas o ideal é você ter alguns de qualidades maiores, né, mágica ou raro, pra você poder fazer a receita que vai dar um pouco mais de dano. Porque dependendo da raridade do belt, o mod que vem na arma que você crafta aqui vai variar, tá bom? Então é por isso que é importante fazer todas as essence que você vê pela frente, porque se não é uma essence que vale a pena você jogar em algum item seu, por exemplo, essa aqui é uma essence de spell damage e energy shield. Eu poderia, se tá faltando um belt pra craftar uma arma, compra um belt aqui com a nessa, toca a essence nele, ele vira um belt raro, e aí você vai lá e crafta a sua arma, tá? Então, isso daí é importante pra você sempre ficar ciente. Você tem que acumular o máximo desses belts, porque você vai precisar pelo menos uns três aí, assumindo que você não drope uma arma boa, tá bom? Então, você vai colocar essa arma de duas mãos, um rustic sash, de preferência raro, obviamente, e um blacksmith whetstone. Você pode colocar quatro blacksmith whetstone pra colocar 20% de quality antes de fazer a receita, tá? Só que, dos todos os testes que eu fiz até agora, a diferença no final não é muito grande pra justificar isso daí, né? Existem cenários que é entre 9% e 11% a mais de dano, mas eu acho que, tipo, gastar quatro whetstones no começo ali, sem você garantir que você vai ter pra fazer as próximas armas, eu acho bobeira. Deixa pra fazer com blacksmith whetstone quando você estiver perto do machado que vai te sustentar, por exemplo, nos mapas, ou lá pro level 50 e alguma coisa, né? O último machado que você vai pegar antes de chegar em mapa. Aí, garante que ele seja um pouco mais forte. Durante o leveling, eu fiz os testes com e sem, você não vê a diferença, tá? Então, economize isso daí, mas se você tiver uma porrada dele sobrando, você pode aproveitar disso daí, tá bom? Quanto às bases que você vai usar, primeiro, no level 1, eu recomendo ir com uma Corroded Blade, porque você vai começar com o Spectral Troll. Você pode começar com o Spectral Splitting Steel, por exemplo, mas a gente tem que ver como é que vai ficar a versão nova aí, eles mudaram, né? O Splitting Steel. Então, eu tô partindo de gemas que eu consigo testar agora. Você pode até experimentar com outras skills, mas o meu leveling tá recomendando o Spectral Troll, tá? Depois, nos primeiros três, digamos assim, até level 23, mais ou menos, que é o momento pré-Own Shatter, você pode usar a espada. Não tem problema, que a gente vai estar usando o Spectral Troll e tudo mais. Mais ou menos até level 12. Se você quiser trocar pro Sunder no level 12, aí você tem que ir pra um Machado. Então, tipo assim, o que eu recomendo pra você não se embananar, joga, pega a Corroded Blade, quando você entrar na cidade, você vai comprar uma Corroded Blade, tá? Aqui eu coloquei um ou outro, você até pode usar o Stony X também, ele só tem um ataque speed um pouco mais baixo, então você tem que ter um pouquinho mais de paciência quando você tá jogando. Ele dá mais dano, mas o ataque speed é um pouco mais baixo, tá bom? E você tem que se preparar mais ou menos pro Swap do level 12. Fica de olho no chão, dropa vários Jade Chopper, tá? Que é o Machadão de duas mãos. E aí, você não precisa... Esses daqui eu não diria que você precisa craftar nenhum deles. Você tem que ficar de olho pra craftar um Machado, talvez, lá no começo do Ato 2. E eu diria que essa é a primeira base, né? O Wood Splitter, que é o Machado de level 13, né? Que, se eu não me engano, tem alguns aqui no NPC, é o primeiro Machado que você vai ter que se preocupar pra craftar usando a receita do Rustic Sash. Então você tem mais ou menos uns 13 levels, né? Porque ele começa... Ele é level 13 pra preparar. Pegar Essence pra colocar o Belt Raro, pegar o Blacksmith Whetstone e tudo mais, pra você fazer essa receita aqui. Lembrando que o NPC de armas, dependendo do Ato, ele também oferece pra você trocar Armor Scrap por Blacksmith Whetstone, tá? E aí vem a seguinte dica que eu dou é o seguinte. Se você fez o Wood Splitter, tá? Você espera até... Você vai ver que aparecem outras bases, né? Se a gente puxar aqui, tá bom? Na Wiki, você vai ver que não vale a pena você ficar craftando todas as bases de Machados, tá? Então, por exemplo, você vai ver que na lista que tá ali no doc, nas notas, não tem alguns dos Machados que tão aqui. Por quê? A recomendação é sempre você craftar um Machado base sim, base não. Então você crafta o Wood Splitter, pula Poly X. Você crafta Double X e pula Gilded X. E assim sucessivamente, tá bom? Se por alguma razão você achou um Wood Splitter bom, ele dropou um raro, você pode continuar com ele. Aí, se você quiser, você até pode craftar um Poly X. Se você craftar um Poly X, você pula pra um Gilded X. Que foi o que aconteceu comigo. Eu tinha um Wood Splitter bom, e aí eu esperei até ele começar a ficar meio ruim das pernas, e aí eu craftei num Gilded X, tá? Então, fica ali mais ou menos Machado sim, Machado não. Aqui eu tô colocando num cenário aonde você não vai encontrar, digamos assim, o pior cenário possível, onde você não encontraria os Machados no chão. Então, essa seria mais ou menos a lógica que você teria que seguir, tá bom? E aí, você tem que começar a focar Machado lá pro level 23, que é o que a gente fala aqui, porque você vai fazer o swap pra Bone Shatter sem maiores problemas, tá bom? No mais, é só seguir o que que tá aqui, tá tudo discriminadinho pra vocês, e todos os setups no final. E aí, quando você começar a entrar em mapa, você segue o craft do Machado, que tá aqui embaixo, tá? Ou seja, o primeiro Machado de... Digamos assim, quando você começar pro meio de mapa ali, vai ser feito com Essence, e depois você vai... Todos eles vão ser feitos com algum tipo de Essence. Então, se você quiser investir no começo em Essence, é uma boa ali, né? Você vai precisar de algumas pra craftar esses Machados, tá bom? Não é nada muito crazy. Você pode comprar elas ou tentar farmar elas, tá bom? E aí, aqui tem os Crafts dos Machados Late Game. Eu não recomendo tentar fazer esse último Machado se você não tem experiência com Craft e sabe como é que pode dar errado, digamos assim, porque ele é um Craft um pouco caro e meio complicadinho. Esse... O Machado Mid-Tier é mais tranquilo. E aqui é legal. Sempre que você for craftar um upgrade, tenta dar uma olhada se tem algum pra vender. E aí, você pega ali, em vez de tentar fazer isso daí. Uma parada importante que também tem aqui é alguns mods da Betrayal, que é interessante como você pega eles, né? Então, Mana Cost Redemption com Eleron, Move Speed, Avoid Cheal com Iren, né? Damage com o Lich do Vorit, Physical Damage Takenest Fire do Corel, e Physical Damage Takenest Fire, né? No capacete e armadura. Armadura vem pro Gravicious. Então, esse daqui é alguns membros que você pode tirar de dentro da Betrayal pra conseguir a Rin e o Gravicious, né? Que geralmente não começam no board. Então, fica as dicas aí. E, obviamente, aqui alguns uniques que você pode usar na sua transição pra mapas ali, à medida que você for tendo uma currencyzinha. Tá bom? Então, tá aí. O leveling vai ser feito sem muito mistério. Você não vai gastar muito ponto de respect, tá? A única dica que eu dou também pra esse leveling é, na hora que você estiver chegando, antes de você trocar pro Bone Shatter, você tem que ter Call to Arms, tá? E você tem que ter essa Attack Master. Isso vai fazer a bagaça ficar muito mais confortável. Então, lá pra level 28, que é o que você tem que ter pra fazer o swap, tenta rushar isso daqui, tá bom? Aqui a gente tá falando uma tree de Normal Lab. Antes de você fazer o swap, que vai ser mais ou menos pelo level 28, 29, talvez 30, dependendo de como que você estiver jogando, tenta rodar mais ou menos assim, tá? Você, aqui, você vai estar tipo level 31, então você rusha aqui pra baixo, ou você pode até tirar isso daqui também, tá vendo? Então, level 29, você fica mais ou menos assim, né? Eu gosto de separar pelos milestone dos labs, mas eu te dou essa dica aqui, se você ainda tá prestando atenção nesse vídeo, tá bom? Então, aqui, você vai ter depois, tudo quando o lab estiver pronto, antes de você fazer o Dominus, você vai estar funcionando mais ou menos assim, com as resistes e tudo mais, tá bom? Então, essa é a dica que eu passo pra vocês, ok? Feito isso, mais ou menos no ato 3, é onde eu recomendo, se você quiser brincar com a mecânica da liga, você começar a procurar o Warden of the Magi, que é o brother das Tinctures. Por que que eu recomendo colocar ele primeiro, tá? Eventualmente, eu acho que todo mundo vai estar usando a Primelist, mas eu acho que ele é o cara que é garantido de te dar mais poder, tá? Você vai procurar o Warden of the Magi e você vai tentar colocar a seguinte Tincture na sua arma, que é a Ironwood Tincture. A Ironwood Tincture vai ser interessante porque ela faz com que todos os hits, quando o inimigo tá full life, é garantido de stunar. E toda vez que o inimigo é stunado com o Bone Shatter, o inimigo explode dando o AoE. Então isso vai aumentar o nosso Clear brutamente, porque vai garantir que todos os hits, independente de tamanho, se você tá no começo ali com um pouquinho menos de dano, isso é importantíssimo porque você pode tá dando pouco dano, mas os overlaps das explosões, usando o Ancestral Call, o Ancestral Cry e tudo mais, faz com que... Isso potencializa muito o seu dano pra Clear. Então às vezes se tem um monstro raro no meio de uma pack de monstro fraco, você consegue explodir esse monstro raro com o overlap do dano de todo mundo. Então isso é fantástico, tá? Pra melhorar o teu Clear, tá bom? Você também vai poder ter acesso a Tincture de Culling Strike, se você quiser fazer uns swaps e tudo mais. E a gente ainda não sabe quais são as outras possíveis Tinctures que tão vindo por aí. Os mods ali de baixo, você tem que pegar... É difícil saber o que vai vir, mas é importante pegar qualquer coisa que aumenta o nosso dano de uma forma ou de outra, ou até mesmo que tem ali rouba Frenzy Charge dos bichos, enfim. Vai ter vários mods diferentes ali, pode ter algum que ajuda com Impale ou alguma coisa assim. Aqui tem um bagulho de Wither, pode ter uma que dá Mame. Então assim, a gente tem que ver. Mas a base seria uma Ironwood Tincture. E aí eu falo pra você brincar mais ou menos lá pro terceiro ato, porque essa daqui é level 36, né? Então, eu acho que é mais garantido você começar a brincar com a mecânica da liga, se você quiser, lá pro terceiro ato, porque o Mark falou que ia dropar, começar a aparecer o brother pra você pegar a primeira ascendência lá pro ato 2, mas eu acho melhor garantir lá pro ato 3. Até mesmo porque você vai estar um pouco mais forte com algumas suportes, né? Então, é mais tranquilo você entrar no boss que provavelmente você vai perder menos tempo, tá bom? Então, é isso que a gente vai rodar por enquanto. Aqui no POB vai ter a progressão da ascendência. Eu coloquei mais ou menos baseado no lab normal. Então, normal lab a gente pega um. Aí depois lá pra level 50 a gente vai pro segundo lab. Então, eu coloquei Nature's Concoction. Nature's Concoction é excelente pra dar Flask Charge pra gente. Você coloca ali a sua Tenture no meio de dois Flasks se você quer ter muito. Então, tipo um Quicksilver e alguma coisa aqui da Armor. Enfim, você aproveita bastante isso daqui, né? Dá aquelas cargas e aumenta o efeito deles. E aí, mais ou menos aqui quando a gente começar a mapa a gente entra com Bark Skin. Né? Bark Skin que vai ser extremamente overpowered pra quando a gente pegar Iron Reflexes, né? Quando a gente começar, digamos entrar ali no nosso mid game lá pro level 80 e pouco a gente vai transformar toda a nossa Evasion em Armor e Bark Skin dá Armor e quando você apanha ela dá Evasion. No nosso caso ela dá Armor e Armor. Então, vai ser fantástico pra gente conseguir estacar a nossa defesa ali e levantar cada vez mais a nossa Effective Hitbull. Né? O objetivo desse boneco é ser o mais tanque possível e aí, eventualmente a gente consegue adicionar toda a parte de DPS e tudo mais. Porque aquilo que eu falei defesa é design DPS você tem Currency. Tá bom? E aí, por último um bagulho que eu achei interessante é Detect Evil que vai ser muito útil pra você farmar a mecânica da liga porque quando você entrar no boss que tá tudo escuro se você olhar pelo minimapa você vai conseguir ver os ícones dos monstros raros. Né? Então, você vai conseguir sair correndo eu acho que direcionar muito melhor o seu digamos assim você vai ser muito mais eficiente gastando as fadas pra andar dentro do bosque porque você já sabe mais ou menos pra onde você tem que ir. Eu assumo que esse é o objetivo desse node isso daqui também pode ser útil dentro de mapa pra fazer algumas coisas aqui e ali mas eu acredito que a ideia desse node é você conseguir andar lá dentro do bosque de uma maneira mais interessante. E outra parada que é interessante também se você for até fazer outras mecânicas que nem Expedition e etc você toda vez que você marca um inimigo que vai ser geralmente um bicho raro ou um boss ou alguma coisa ele não pode bloquear os seus ataques ou dar suppress então isso daqui é excelente pra você farmar logbook com o boss tonadão com o bloco aí você fala foda-se o seu bloco eu atravesso ele então vai ser muito legal pra outras mecânicas até fora do bosque ali tá bom? Quanto à progressão de itens né vai ter aqui três sets de itens a gente vai pra um combo de fourth valve tanuah e é legal pra gente ganhar adrenalina né você consegue melhorar bastante a clear speed e a velocidade do personagem e aqui em cima vai ter todas as partes das gemas também a gemazinha de leveling e aqui o primeiro swap de mapa vai tá tanto aqui na parte de skills quanto nas notas também tudo que você precisa ter na hora que você começar a fazer o mapas no caso né então aqui vai ter as gemas pré-awaken e você vê que mesmo com o nosso gearzinho early game né o boneco já é uma monstruosidade de tanque né a gente colocar aqui o próprio early game um boneco level 72 como os itens marromeno aqui a gente já tem 40k de armor 92k de effective hit pull é um boneco monstrão eu acho que a gente só tá dando um padzinho maroto usando obviamente aqui a molten shell mas a gente escala insanamente bem com molten shell e é por isso que a gente bota no castor damage taken aqui pra ela ficar sendo usada o tempo todo mas mesmo sem molten shell level 70 o boneco já tem 40k de effective hit pull né pra você ver o poder do marauder bem montado ali né então essas paradas é muito interessante você vê que a medida que a gente vai escalando os nossos itens né essa hit pull vai aumentando gigantescamente e aí no final do bagulho com o endgame tunado ali tudo procado digamos assim a gente passa de 300k de effective hit pull né lembrando que aquela querida molten shell dá uma inflada ali mas você vai ver que 150k com ela desligada né já é uma monstruosidade é um boneco extremamente tanque muito gostoso de jogar e aí tem um dano digamos assim bem interessante até usando um machado nada muito crazy de se craftar tá bom isso daqui não tá levando em conta também muita das coisas das stinktures e eu acredito que nem tem a quality nova do bone shatter ah não aqui já tem a quality nova do bone shatter então assim tem muita coisa legal por vir aí e eu acho que eu já tenho POBs que vão levar essa build pro além então quando a gente estiver no meio da liga eu já tenho planos pra ficar com essa build por um bom tempo porque eu acredito que ela tem um potencial fantástico dentro da mecânica da liga beleza então então isso aí time no mais é isso deixar bem resumido pra vocês toda essa progressão essa parte do leveling ali qualquer dúvida e tudo mais passa lá na minha live a gente vai estar sempre testando novas fitas a gente conversa com várias pessoas que fizeram essa build em ligas passadas e falaram super bem é aquilo que eu falei você vai ter que tomar cuidado principalmente com as armas sempre ficar de olho tá trocando de arma ali se não realmente você vai pecar um pouco no departamento ofensivo o Jug ao contrário do Slayer não tem nodes dentro da própria ascendência que vão digamos assim bufar muito o DPS dele você precisa estar constantemente em cima do teu personagem trocando algumas coisas ali pra garantir que ele vai funcionar com o máximo de eficiência tá bom no mais é isso queria deixar então esse P.O.B. aqui pra vocês qualquer dúvida novamente passa lá na live eu vou ficando por aqui muitíssimo obrigado pela atenção de todos vocês um grande abraço e até a próxima eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui